Fala rapazera, beleza? O Fico aqui, serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo diferente aí né Que eu tô acostumado a trazer pra vocês Tô com um cabelo diferente, já cês tão vendo Que eu voltei pro... mudei, mudei de novo de visual É, eu sou um cara que muda muito de visual, é, eu sei Eu sei Então, não estou mais loiro galera, não estou mais... Não estou mais loiro, eu tô meio moreno, meio castanho, meio sei lá Não sei, não sei como que eu tô, eu tô assim Eu gostei, eu prefiro assim Comentem embaixo, prefiro ele assim ou prefiro ele loiro? Eu prefiro ele assim Minha mãe também Bom, é... o que eu quero falar pra vocês aqui hoje galerinha? Mano, ontem eu tava gravando Pelados com Resende E eu consegui a façanha galera, a proeza, a... Destreza, a inteligência, tudo de conseguir quebrar um dente Consegui quebrar um dente gravando um vídeo Eu não sei como, tipo assim, eu acho que eu tava falando E eu tipo assim, vi assim, tá ligado? Uma mordida assim, muito forte E mano, não sei como Deu uma quebradinha no meu dente de trás, ué Tipo, deu uma... eu tenho esse pum Aí depois eu fui gravar o Pokémon com o Resende Que vai sair no canal dele hoje E o meu negócio da frente do aparelho saiu Eu tô sem aparelho agora Então mano, eu particularmente me ferrei ontem Me ferrei ontem Mano, ontem foi o dia que Deus falou assim Mano, hoje mano, hoje você tá ferrado Mano, hoje eu vou te ferrar, mano Hoje você vai dar tudo errado Nossa, sabe, tudo errado Tudo errado, deu ontem Mas hoje tá dando tudo certo Ainda bem, tá tudo legal Meus vídeos estão prontos Esse daqui é o último vídeo de hoje Eu tô morrendo de sono que eu não dormi ainda Vou fazer um acabo com meus FCs agora pra brincar Descontrei um pouquinho com eles Depois eu vou dormir Então, é isso aí, galera Era só pra falar isso pra vocês Mano, que mano, eu consegui quebrar um dente gravando um vídeo Valeu, Fê Tamo junto, moleque Não é nóis Não é nóis É cara inteligente É cara menino inteligente, né Bom, então é isso aí, galerinha Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então ensina lá Mano, imagina eu quebrando um dente assim, ó Mano, juro, eu fiz assim Eu fiz assim, eu fiz assim, tipo Tá ligado, mano? Tipo, eu falei que Caraca, como eu consegui fazer isso Então, é isso aí, galerinha Já sabem Deixem aqui o like O vídeo aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E pro canal Tamo junto Aqui embaixo tem o meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Me sigam lá Que é nóis É isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tchau 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 Tchau